Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Obrigada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a elezer presidente e vice-presidente da comissão. Registram-se as candidaturas da deputada Marília Campos para presidente e da deputada Andréa de Jesus para vice-presidente. A presidência submeterá a candidatura à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI do artigo 9º do regimento interno. Será eleita a candidata que obtiver voto da maioria dos membros da comissão. As deputadas deverão selecionar a candidata ou a opção branco, se assim o desejarem. Confirmar o voto e posicionar a digital no leitor, observando no painel se o seu voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação. Aperta. Eu não acompanho o quórum. Não posso votar em você, Marília. Eu não acompanho o quórum. Estou feliz. Eu não acompanho. É porque você é suplente de quem? É, mas eu estou no bloco. Não, não, mas você só pode votar. Não, não, mas você só pode votar. Eu estou no bloco. Eu tenho o dedo, o dedo seu, hein? Mais de mim. Vamos voltar ali no lugar de bela. Deixa eu voltar. Já. Não, não. Eu devia. Tem no meu aqui. Ah, o meu aqui está preparado. Só o senhor. Encerra-se a votação. A deputada Marília Campos obteve três votos. Não houveram votos em branco. Proclama eleita para presidente a deputada Marília Campos. A presidência suspende por alguns minutos essa reunião. A candidatura de vice-presidente a votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI e o inciso VIII do artigo IX do regimento interno. Será eleita a candidata que tiver a maioria simples dos votos ou, havendo em parte, a candidata mais idosa. Não é o caso, nós só temos uma candidata. As deputadas deverão selecionar a candidata ou a opção branco, se assim o desejarem. Confirmar o voto e posicionar a digital no leitor, observando no painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação. Não apareceu aqui, não. Sumiu? Sumiu. Sumiu. Essa é a comissão mais bonita da Assembleia. Mais bonita. Eu estou participando de reunião, só tenho de mulher. Se eu vier o cedo, eu coloquei para trás. Mais, vai acontecer. É. É. Deixa eu botar do lado de lá, né, que eu não vou. Tem que apertar ela primeiro. Apertar. Acho que você tem que confirmar primeiro. Isso é. Se eu vou... Agora. Agora. Esse trem demora, né? Tem que ficar a biometria. Tem que ficar a biometria. Já tem nove. Três votos. Já foi aqui? Botou, não? Já. Olha, parece que não. Olha, eu votei. Eu também aqui para ver. Pegou a mão. Eu votei. Eu posso fazer lá. A foto do André. Isso não conseguiu, não, André? É, eu dou a foto. É igual eu também. Eu estou na outra máquina aqui. Nem eu votei. Não é possível, não é? Não é possível. Não é possível. Não é possível. Vamos fazer uma trocação moral. Apesar de que ele ficou presidindo. É outro. Não tem jeito. Não tem jeito. Essa presidência indaga a deputada Andréa de Jesus, qual o seu voto para vice-presidente dessa comissão? Meu voto é Andréa de Jesus. Encerra-se a votação. A deputada Andréa de Jesus recebeu quatro votos. Não houveram votos em branco. Proclama eleita para vice-presidente a deputada Andréa de Jesus. Pela ordem, presidenta. Declaro empoçada como presidente dessa comissão a deputada Marília Campos, muito merecido. E também para vice-presidente... Não, agora eu passo os trabalhos da deputada Marília Campos, que vai declarar eleita a nossa vice-presidente. Parabéns, Marília, muito merecido. Você lutou, conseguiu, venceu. Obrigada, deputada Celise Laviola, pelas palavras. Quero que também, nessa oportunidade, agradecer os votos recebidos. Mas, antes, como presidente dessa comissão de mulheres, dar as boas-vindas à Beatriz Serqueira, deputada eleita com mais de 100 mil votos, quase 100 mil votos. Uma sindicalista, liderança dos movimentos sociais, que também conduziu a nossa Central Única dos Trabalhadores nas lutas contra o golpe, na luta contra a reforma trabalhista. E, certamente, deixou um legado muito importante, que eu tenho certeza, não sei se a senhora vai continuar na presidência da CUT, mas, se continuar, continuando ou não, deixa um legado de luta, que eu espero que a gente dê continuidade, tendo em vista que as reformas estão aí, a reforma da Previdência, e, certamente, teremos que contar com a Central Única dos Trabalhadores para conduzir as lutas dos movimentos sociais, com todos os outros segmentos sindicais que nós temos, para que a gente não tenha mais retrocesso nos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Saudar também a deputada Leninha, que também traz uma experiência diferente. Eu esqueci quantos votos, Leninha, 51 mil votos que a deputada Leninha teve nesse processo eleitoral. E uma deputada que vem de Montes Claros, com uma experiência diferente, uma experiência na luta em defesa de uma política de segurança alimentar, uma experiência também consolidada na agricultura familiar. Não sei de tudo, mas eu acho que a gente vai ter a oportunidade de estar colocando as várias experiências, e essa comissão, ela debate as experiências urbanas, as experiências rurais em todos os lugares, particularmente aquelas experiências que têm uma repercussão na vida das mulheres trabalhadoras urbanas e trabalhadoras rurais em todas as áreas. Então, eu quero dar boas-vindas, agradecer o seu voto para a presidente, para que a gente continue fortalecendo a nossa luta, a nossa agenda, aqui na Assembleia Legislativa e também fora da Assembleia Legislativa. Também agradecer o voto da nossa vice-presidenta, Andréia. Quantos votos, Andréia? 18 mil votos, Andréia Trevo, traz uma experiência importante das lutas populares, das lutas das ocupações urbanas, das lutas raciais, das lutas dos movimentos sociais. E eu tenho certeza que nós, com essa diferenciação de experiências, de lutas, nós teremos, nessa comissão de mulheres, um rico debate, trazendo todos os segmentos com repercussão aqui na vida das mulheres. Então, certamente, muitos debates, muitas lutas e uma agenda que eu tenho certeza que vai contagiar a Assembleia Legislativa. Cumprimentar também a deputada Celise Laviola, que, junto comigo, travamos grandes lutas aqui na Assembleia Legislativa, sempre foi uma parceira importante para defender essa agenda. A gente tem diferenças, não é, deputada? Políticas, partidárias, mas temos pontos de unidade. E aqui na Assembleia Legislativa, nós tivemos um ponto que nos uniu muito, que é a luta em defesa dos direitos das mulheres. Defendemos juntas para que a PEC 16 fosse pautada. E ela ficou 16 meses na pauta da Assembleia Legislativa, mas não tivemos quórum para votar a PEC, para que as mulheres estivessem a sua representação garantida na mesa da Assembleia. E, infelizmente, nós só temos representantes, deputados. Mas eu acho que agora estamos mais fortes, maiores aqui na Assembleia Legislativa. Nós éramos seis na época, agora somos dez. E eu tenho certeza que essa quantidade ainda não é a quantidade que a gente quer. Mas cada mulher que entra, a gente faz diferença para que a gente possa conquistar mais direitos para as mulheres. E Celise Laviola sempre foi uma batalhadora dessa pauta, como também na defesa para que essa comissão de mulheres, que era uma comissão extraordinária, se transformasse em uma comissão permanente. E não é pouca coisa. Porque aqui nessa Assembleia, nunca a agenda das mulheres foi uma prioridade para o debate. Nunca as políticas públicas para as mulheres teve prioridade. E agora nós conseguimos dar visibilidade ao debate que diz respeito à pauta das mulheres, à agenda das mulheres e às políticas públicas para as mulheres. E acredito eu que essa comissão, que antes era extraordinária e que agora é permanente, ela tem um papel importante nessa conquista. E certamente terá um papel importante também, essa comissão em levar as lutas institucionais para que elas se deem de forma combinada, sintonizada nas lutas sociais. Então, a Celise Laviola tem um papel importante que eu quero agradecer o seu apoio histórico e hoje também o seu voto para que eu seja a presidenta dessa comissão. E assumo essa tarefa com muito orgulho. No mandato passado, eu estive presente em várias comissões. Na comissão de mulheres, na comissão para ferrovias, na comissão de participação popular, na comissão de meio ambiente. E neste mandato, pelo menos nesta época agora, eu estou fazendo a opção de só estar na comissão de mulheres. Eu acho que com o índice de violência que nós temos hoje, que atinge as mulheres brancas, em particular as mulheres negras, nós temos que fazer não apenas o debate, mas ser capazes de lutar para que políticas públicas sejam implementadas no nosso Estado para combater a violência que atinge as mulheres. Mas nós temos mais lutas pela frente. Nós temos reforma da Previdência que nos ameaça, ameaça os nossos direitos, não apenas a reforma da Previdência, com as novas propostas, certamente, dificilmente as mulheres conseguirão se aposentar. Porque se a gente combinar a reforma trabalhista com essa reforma da Previdência que querem fazer, deputada Celise, as mulheres não terão direito à aposentadoria, porque querem acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, querem retardar a aposentadoria. E com a situação da precarização do trabalho que veio através da reforma trabalhista, dificilmente as mulheres terão tempo de contribuição para, de fato, cumprir com a legislação para garantir o direito à aposentadoria. Então, nós temos uma luta aí pela frente, que é o combate à violência que atinge as mulheres, mas também a luta em defesa dos direitos sociais. Em particular, agora, os direitos previdenciários que são ameaçados pela reforma da Previdência. Então, essa comissão terá debates pela frente. Acho que, acho não, nós estamos propondo que a data fixa de reunião para a Comissão de Mulheres seja toda quinta-feira, às nove e meia da manhã, e estaremos, então, no dia de amanhã, recebendo todos os debates, todas as contribuições para discutir a nossa agenda dos próximos meses, que essa Comissão de Mulheres vai estar assumindo. Então, essas são as minhas palavras, agradecendo o voto, o apoio, o plenário nosso, que está cheio, que eu espero que sempre esteja cheio, para dar repercussão aos debates e à nossa agenda de luta, de mobilização, que nós pretendemos discutir aqui na Assembleia Legislativa e levar também para as praças, para as ruas, a nossa agenda e a nossa luta. Muito obrigada. Eu pergunto às deputadas se querem fazer uso da palavra. Sim, presidente. Pois não, deputada Andréia, vice-presidenta da Comissão de Mulheres. Então, saudar a todas, presente aqui na mesa, em nome da presidenta Marília, agradecer também pelo voto, Bia, Leninha, Celise, e também agradecer a todas que estão aí acompanhando a gente. Eu queria só reforçar que o trabalho da Gabinetona é um trabalho que a gente constrói em três instâncias, então, a gente continua com essa perspectiva de ter uma atuação aqui na Assembleia Legislativa, mas que repercuta na Câmara dos Vereadores aqui em Belo Horizonte, com a Bela e com a Cida, e com a Áurea na Câmara Federal, deputada federal agora do PSOL, e que a nossa atuação, de fato, se repercute nesse sentido de garantir que a gente construa coisas juntas, não é só uma narrativa, é um esforço mesmo de ressimbolizar esse espaço das mulheres. Temos, sim, diversas demandas dos corpos que estão ali presentes, não só são pessoas, mas são representantes de lutas, com a Federação Quilombola, com a Sandra, as indígenas, as mulheres das ocupações, e todas essas vozes, historicamente silenciadas, o pessoal de terreiro, silenciadas, que vão estar aqui comigo diariamente, reverberando suas lutas, e que a gente possa somar com essa luta institucional, que é algo novo para mim, estou aqui para aprender muito com a Marília, com as que me antecederam, agradecer o esforço das mulheres que já estiveram aqui por existir essa comissão, extremamente importante, então, no mais, é isso, agradecer e dizer do meu esforço de estar aqui para aprender e ensinar meus camaradas lá fora. Obrigada. Obrigada, deputada Andréia, deputada Celise, com a palavra. Senhora, eu gostaria de parabenizar Marília e Andréia por essa eleição, e gostaria de dizer da importância do trabalho das mulheres, viu, Bia e Leninha? É uma diferença que nós fizemos, realmente começamos no mandato passado, mas agora estamos fortalecidas com a vinda de vocês. Vai ser muito importante para a gente, como a Marília disse, às vezes temos diferenças partidárias, diferenças de oposições políticas, mas estaremos sempre lutando pela qualidade de vida das mulheres. Isso é prioridade, nós não podemos esquecer da necessidade que as mulheres têm de ter voz e vez nessa casa, e nós precisamos arcar com isso. Então, eu parabenizo as eleitas e agradeço a todas presentes. Muito obrigada. Obrigada, deputada Celise, deputada Leninha. Isso é reforçar o nosso compromisso de luta. Aqui é mais uma trincheira que nós vamos dar sequência ao que a gente sempre fez, de lutar junto com as mulheres, com todas as mulheres, as indígenas, quilombolas, as das ocupações, as mulheres do campo, as mulheres da cidade. A gente tem uma reunião de comissão que é de direitos humanos agora, então não dá para estender muito. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui para compor, de fato, esse grupo aqui na Assembleia, não só para dar continuidade ao trabalho já das deputadas que aqui estiveram e que continuam nessa legislatura, mas estar juntas no sentido de cada vez mais construir política pública que, de fato, responda às demandas, esse processo de escuta das várias mulheres, dessas várias mulheres que fazem desse Estado, o Estado que a gente tem de tanto desafio com relação à violência. Então, é com essas mulheres que nós queremos a retaguarda juntas e juntos nessa construção. Um grande abraço. Obrigada, deputada Leninha. Anunciar a presença da deputada Ana Paula, que também chega nessa legislatura na Assembleia Legislativa, com seus quase 24 mil votos. Seja muito bem-vinda. E eu apresentei todas, particularmente aquelas que estão chegando agora, e as mulheres estão mais fortes, embora ainda minoritárias, mas nós estamos mais fortes, e eu tenho certeza que a sua presença fortalece a comissão, fortalece as lutas das mulheres. Muito obrigada pela presença. Anunciar a presença do nosso líder do bloco, o deputado André Quintão, que está aqui com a gente. Muito obrigada pela presença. Deputada Bia. Pela ordem, presidenta, para parabenizá-la, Marília Campos, pela presidência da comissão, assim como parabenizar a Andréia pela vice-presidência. Eu só queria fazer um registro de como o nosso bloco está atuando. Nosso bloco, nós mulheres, estamos em presidências de comissões, e em comissões de mérito, comissões importantíssimas de mérito, no processo legislativo. Então, eu estou com muito orgulho de pertencer a um bloco em que as suas mulheres estão onde têm que estar, na presidência de comissões, estão em linhas de frente de comissões de mérito. É isso que nós viemos fazer aqui, ocupar esses espaços com os nossos corpos, com as nossas pautas, com as nossas representatividades, e fazer desse lugar um lugar que escute toda a diversidade que nós representamos. Então, é muito gratificante quando nós terminarmos o dia de hoje, nós teremos um saldo de presidentas e mulheres ocupando comissões e vice-presidências importantes. Nada menos do que isso. Parabéns para todas nós. Obrigada, Bia. Deputada Ana Paula. Boa tarde a todas e a todos. Especialmente, saudar aqui Marília, nossa presidenta dessa comissão. Também desejar as boas-vindas e sucesso também na caminhada para você, Andréia, que está assumindo a vice-presidência. E registrar que essa comissão é uma vitória das mulheres, um trabalho que foi construído aqui arduamente, liderado pela Marília, já no ano passado, tornando essa comissão uma comissão efetiva. e todas nós, mulheres, sabemos a importância que tem de ocupar um espaço digno no parlamento. A comissão vem trazer essa força para a gente. E a Marília conduz isso muito bem, juntando toda a nossa diversidade. E é muito importante a gente ter hoje aqui acompanhando a instauração dessa comissão mulheres diversas, de diversas classes, de diversos meios, de diversas tradições, porque é isso que nós todas estamos representando aqui. Então, quero desejar para todas nós bom trabalho. Marília, naquela linha, sempre juntas, aqui também no parlamento, independente da posição dos partidos e das nossas ideologias. Eu acho que a nossa causa da mulher tem que ser sempre todas juntas. É um sucesso para todas nós. Obrigada, deputada Andréia. A palavra agora é o deputado Andréia Quintão. Deputada, presidenta, eu preciso me ausentar, que eu vou para a Comissão de Direitos Humanos agora, também a gente vai participar das eleições, mas peço licença, e estamos juntos, e obrigada. Obrigada, deputada Andréia, também justificando a retirada da deputada Bia e também da deputada Leninha, que foram para a Comissão de Direitos Humanos. Deputada Andréia Quintão. Querida deputada Celise, querida deputada Marília, querida deputada Ana Paula, as que se retiraram para outras comissões, Andréia, Beatriz, eu também aqui, de maneira breve, estamos acompanhando o processo de formação e eleição de presidência das comissões, mas, sem dúvida, hoje é um dia histórico para a Assembleia, um dia onde mulheres guerreiras competentes estão assumindo a presidência de comissões. Queria registrar a alegria de, como líder do bloco, nesse processo de construção, garantir, de fato, a representação das mulheres em postos estratégicos. Sabemos que podemos avançar muito, por exemplo, com a emenda constitucional, que vai garantir na mesa, no mínimo, uma mulher, mas, no bloco, nós tivemos a chance de termos, a partir de amanhã, nossa querida Ana Paula, vice-presidenta da comissão, de combate às drogas, ela representa o bloco na comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira das comissões, a deputada Marília, agora, presidenta e Marília, é um reconhecimento ao esforço e ao trabalho de transformar o esforço seu e da Selize e de tantas deputadas e ex-deputadas da legislatura anterior nessa comissão, em comissão permanente, junto com a Andréia, a Leninha, que vai, daqui a alguns minutos, assumir a comissão de direitos humanos, como também a deputada Beatriz, a comissão de educação, e tenho certeza que, da mesma maneira, a deputada Selize, que, dessa vez, está no outro bloco, mas é um bloco parceiro nosso também, com certeza, está tendo uma posição de estado. Então, eu queria fazer esse registro. Eu acho que a gente altera uma cultura machista, uma cultura de secundarização do papel da mulher, é na prática. e nós ficamos muito felizes das mulheres que integram o bloco democracia e luta estarem hoje pela competência, não é nenhuma concessão de ninguém, é pela competência e conquista em espaços de protagonismo. Muito obrigado. Obrigada, deputado Andréia Quintão. Pergunto às deputadas e ao deputado se ainda querem fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, das parlamentares, anunciando que o horário dessa comissão é toda quinta-feira, às nove e meia da manhã, e aproveitando para convocar os membros que compõem essa comissão para a próxima reunião ordinária, que se realizará na próxima quinta-feira, amanhã, às nove e meia da manhã. Eu termino a lavratura da ata e encerro os trabalhos.